Duda! Duda, sério! Duda! Duda! Olá, galerinha! Bom, hoje estou aqui com a minha mãe Oi! E hoje a gente vai fazer um vídeo ultra, big, mega, power divertido Eu não acho nada power, mega, ultra divertido, não Porque eu vou ter a minha mãe pra andar de... Smart Bellys! Meu ovo gordinho, bonitinho, meu lindinho A mamãe não sabe andar, galerinha Eu brinquei com vocês falando que eu ia andar Vocês encheram o comentário aqui embaixo de Põe a mamãe da Duda pra andar, põe a mamãe da Duda pra andar A Duda leu e mãe, você tem que andar, mãe, você tem que andar Até anotei, não foi mãe? Foi! Te mostrei Então, galerinha Vai deixando o seu like Eu mereço muitos likes porque eu caí, levei vários tombos com tênis de rodinha que a Duda fez eu andar E agora ela querendo que eu ande de overbord Eu mereço muitos e muitos e muitos likes porque é a semana do dia das mães e a Duda só tá fazendo eu pagar mico Então galerinha Se você gosta desse tipo de vídeo eu vou deixando o seu like, se inscrever no meu canal caso você não se assiste e também não se esqueça de ativar a notificação pra não perder nenhuma novidade porque tá super legal Então bora lá Galerinha esse vídeo também vai ter meta de likes Pode ser meta de likes? Pode ter meta de likes E a meta de likes de hoje? Fala 30 mil likes 30 mil likes Se você te bater em 30 mil likes eu vou botar o meu pai pra andar de overbord E eu sei que ele não sabe andar hein? Então bora lá Eu mereço 30 mil likes Porque o que eu tô pagando de mico nesse programa Nesse programa Atenção 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 É o problema da risa do ferrão Porque eu estou pagando de mico nesse Youtube, nesse canal da Eduarda Então galerinha eu mereço todos esses likes e botar o papai da Duda pra andar de overbord E se bater os 30 mil likes eu vou tentar andar de overbord na rua Sim Aqui eu vou me segurar nas paredes porque eu nunca andei disso Vai ser a primeira vez que eu tô subindo nisso galerinha Porque a gente mora em apartamento Mas se bater os 30 mil likes eu vou pra rua andar na rua sem nenhum lugar pra me segurar de overbord Então bora lá? Bora lá Ô mãe É assim ó Olha Pra você ir pra frente você vai botar o seu pé pra frente Pra você ir pra frente você vai botar o calcanhar Ah Pra você girar Não eu não quero girar Só que no máximo um pouquinho pra frente Tá E pra mim parar Eduarda Pra tu parar, calma aí deixa eu ir pra cá Pra tu parar tu vai fazer assim ó Vai botar o pé um pouquinho pra trás e vai parar Tá Vai parar de andar Ou tipo se você girar E se você não fazer mais nenhum movimento você vai parar na hora Então tá aqui Tá aqui não deixa lá Ah tá Lá no final Pelo amor de Deus Tão lindo Tão lindo Tava dando um escotinho pro sol Só botar aqui ó Só que tem que botar no cantinho vai Ai meu Deus Ai 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 Subir Ai 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 Duda Duda Ai Super borde Mas ele Bota o pé pra frente igual eu te falei Jesus não tem ninguém pra me segurar só as paredes Não que eu to com medo de cair em cima de você Duda Ai Duda Ele quer rodar É porque você tá fazendo um movimento pra cá Ai Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Jesus armário Ai 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 Eu tô indo Ai não Pega a minha cidade agora Não Ele tá rodando Eu não quero fazer isso Ai Duda Mãe Mãe Eu vou ver você vai matar o meu outro Calma Calma De um mosquito na minha frente Eu tô melhor Ai Eu tô melhor Eu tô melhor do que um deles de rodinha Ai Ai Eu não imaginava que eu ia conseguir dar isso galerinha Quase galerinha Ai Ai Duda 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 Mãe Não deixe a minha papa soca Ai Conseguiu Nossa Tem hora que isso fica louco Óbvio Não é mãe Você tá fazendo os movimentos pra ele girar Meu Deus Ai 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 Duda Ai me ajuda Me ajuda Maravilhosa Ai Ai Maravilhosa Ai lindo lindo Tá maravilhosa Ai Eu consegui Meu Deus Como é que eu vou pra trás Duda Eu vou botar o calcanhar pra trás Só que não bota o corpo, senão você vai cair Ai, eu quero ir pra frente, Duda Eu vou ir pra trás, Duda Me ajuda Posta de pé pra frente Isso é muito legal Ai, meu Deus Ai, meu Deus Jesus Caraca, mas eu nunca tinha andado nisso Ai, agora eu não quero parar, Duda Ainda bem que tem a porta Gente, isso aqui, pelo menos eu tô conseguindo E o tênis de rod já não consegui Ai, ai Ai, amor, isso é bom, menina Eu vou virar Deixa eu pegar o foco aqui Vem cá, Soca, vem cá com meu biscoito Ó, sim, irmão, ó Sim, irmãos Ô, pegou velocidade Aí, galerinha Mereço os 30 mil likes Porque eu nunca subi no overboard E eu tô indo Vou rápido, vou rápido Vai tombar aí Cuidado que tá Ah, é, passando aqui Ai, ai, meu Deus Meu Deus Duda, eu acho que eu posso fazer até um desafio com você de overboard Qual? Pra qualquer um A mamãe tá tirando onda Mãe Ó, vou voltar ajoelhadinha, ó Mãe Mãe Ó, tô dando Mãe Tô tirando onda Mãe Tô tirando onda de homem Mãe 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 Caracol, isso eu tiro onda Mãe Você vai fazer isso? Não, meu Deus Você é o overboard Que sarraga, Duda Pelo amor de Deus Paçoca, você tá comendo meu sofá, Paçoca Eu tô aqui com choca Paçoca Ai, meu Deus Meu Deus, Duda Duda Eu tô sentindo de camarote Ei, Paçoca Tá, mas eu tô bem Melhor do que eu Eu não consegui andar de o zirrolo Isso aqui eu tô conseguindo Porque isso é mais fácil, mamãe O zirrolo você tem que conseguir aquilo de prato Mãe Gente, eu não sei se eu tô preocupada com o overboard ou com a minha mãe Sabia, mãe É, se eu tô preocupada com o overboard Que cada... Olha, Jô, mãe Eu esperei dois meses pra esse... Pra esse lindo aí, meu maravilhoso Meu lindo Meu lindo Meu lindo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Dois meses, mãe Pra ele chegar Você acha que eu não vou estar preocupada com ele? Se bem que essa é a minha filha das mães, né? Eu tô preocupada com dois Ai, meu pai Você tá lindo Cara, eu tô arrasando Não tô, Duda? Tá Cara, a primeira vez que eu não vou dormir, ó Perfeito Tô indo lindo Tá Olha o que eu Ai, Duda Duda Bati Ai, meu Deus Mãe Mãe Tonta Quer sair? Tô tonta Tô tonta Quer sair? Peraí 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 que eu tô tonta Peraí, Duda Como é que eu desço? Desce Pai Sim Assim Ai Arrasei! Uh, uh, arrasei! Galerinha, olha que eu tô conseguindo fazer Eu e a Duda juntas Uh É óbvio que a minha mãe é mais pesada que eu Ai A minha mãe Ai Quando ela é mais alta que eu Ela vai dar, tipo, ir pra frente, vai ser melhor Vai E como eu sou pequena, eu não vou dar muito Não tá dando muito certo, não Não, melhor tu sair Pereninha, melhor parar antes que a gente leve no turbão Vai, sai Vai Põe o pé Tia Vai Foi Ai A gente já deu o que fez Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal E tchau, tchau Ah, também não esqueça de se inscrever no canal Se inscreve no início do vídeo E na caixa desse novo vídeo Um super beijo a todos vocês, meu assistente Tchau Até o próximo vídeo Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Tchau 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 Obrigado.